Oi, tudo bem? Eu sou o Ralf de Bugalho, seu vlog escritor. Hoje é dia de começar a atividade de crítica dos contos do ciclo 5 aqui da oficina, inspirada na pintura do Vassily Kandinsky, a composição 8. O que eu quero que vocês façam é o habitual, vocês tenham que conhecer o procedimento, é ler o conto do colega, pelo menos três contos, fazer comentário no canal aqui, fazer comentário aqui no vídeo da atividade, apresentando os pontos fortes e os pontos já podem ser melhorados também, e a adaptação à temática do conto. Também eu quero que vocês me digam como é que foi a experiência de escrever esse conto, se foi muito difícil, como é que vocês traíram uma inspiração para falar sobre esse quadro abstrato do Kandinsky. Então temos até o dia 31 de outubro para fazer o comentário, depois, em novembro, a gente volta para outra atividade. Um abraço para vocês aí, deixe o joinha desse vídeo, desse comentário, vou aguardar a crítica de vocês agora, a gente se vê na próxima atividade. Um abraço e até mais. Tchau!